Opa Zé, como vocês estão? Vocês estão bem meu filho? Mais um vídeo aqui no canal de Clash Royale da nossa série do Zero Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo E se você não tem um clã, entre aqui no meu clã Runins303 Que ele é um clã muito ativo, muita doação de cartas, muito cara falando aqui E muita mulher também Pra dar essa parte, entre também nesse clã aqui, Monsuma Que ele é um clã muito ativo Ficar 7 dias off é ban, ficar sem jogar guerras também é ban E os top 5 melhores aqui são anciães Anciães, que fala? Anciãos? Sei lá Esse é o deck que eu tô usando pra subir de arena Eu finalmente tô conseguindo um par esse deck Porque, meu amigo, tava feio situação, hein Eu vou começar a usar esse deck por um bom tempo Sem criar um novo Porque, mano, a gente agora tem que ter um deck fixo E a gente tem que um par esse deck Pra ele ficar melhor ainda Quem acompanha a série do Zero desde o começo Sabe que em cada vídeo diferente Eu trocava o deck, trocava o deck Mas agora que a gente tá num patamar mais acima, né A gente tá no quê? Na arena 16? Ai, tá bem Estamos num patamar muito acima Então é melhor a gente fixar um deck E começar a upar as cartas desse deck Pra ficar tudo maximizado Porque daqui pra frente, mano Não é deck É só as cartas upadas Não adianta estar com o melhor deck da arena Mas as cartas nível 12, nível 11 Tem que estar nível 13, 14 Maximizado, fi Nível 15 Se passar o terceiro ou quarto vídeo Que eu tô usando esse deck E eu vou usar esse deck por muito, muito tempo Até ele sair do meta Porque, gente Goblin gigante com Spark É muito bom Então pra mim Esse tá sendo o melhor deck da arena 16 Provavelmente vai ser da 17 Da 18 E vai ficar melhor Mais ainda Quando eu passo As cartas pro nível 14 Nível 15 E aí vai, mano Olha, lendarinha Venha Nem passei a Spark ou o tronco Mas tá bom Nos últimos episódios Vocês viram que eu upei esse deck Aquele muito rápido Aí vocês devem estar se perguntando EJTzinho Como que eu upo meu deck mais rápido As formas mais rápidas Que eu usei pra upar meu deck, mano Foi jogar os desafios das fichas E trocar as fichas Por cartas que eu uso no meu deck Eu upei muito a minha Spark E muito meu Goblin gigante Por causa do desafio das fichas, mano Que tá lá pra trocar E eu joguei muito o desafio da ficha Pra conseguir trocar Outra forma é comprar as cartas Aqui na loja Todo dia Vem cartas novas Pra você comprar Eu compro basicamente todo dia E consigo upar muita carta com isso Também você consegue Pedindo doações E trocas aqui Se você tem Esses cartãozinhos aqui De épica Comum Essas coisas E também pegando bastante coroa Pra você desbloquear Os baús das coroas Do passe Assim que lá você vai ganhar muita carta E muita carta coringa também E é isso As quatro formas mais rápidas Pra você upar o deck Que é pedindo pro seu clã Comprando na loja Jogando pra conseguir Bau da coroa E trocando por fichas Ah, tem um cubo mágico Também que é diário, mano Você joga Três partidas Se você ganhar Três partidas Você vai ganhar Um cubo mágico Que lá você pode ganhar Coisas aleatórias Tipo Cartas coringas Comum Rara Épica Ou sei lá Um livro É muito bom Ah, e jogando liga também Uma coisa que eu não faço Lá na liga, mano Eles dão muita carta coringa Muito baú Então é muito importante Você jogar também lá, mano Porque É Você vai upar mais rápido Sua deck Então eu tenho que jogar liga também, né Eu também tô sendo meio duro A coisa mais difícil nesse jogo É um pau um campeão Ou você vai ter que comprar na loja Ou você vai ter que jogar Bastante, filho No meu caso Eu tenho que jogar bastante, né Porque eu não vou gastar dinheiro No Clash Royale Desculpa, Supercell Eu sei que Você gosta de mim Mas eu não gosto de você O jogo tá sendo muito Pay to win, Supercell Ó, vamos Vamos arrumar isso aí Meu Deus Que isso Príncipe do cara é nível 14 É o que eu tô falando Não é deck É cartupada Mas tem que comprar o nosso deck Mas comparada antes Meu filho O meu deck tá mil vezes melhor Mano, tá bem mais upado Acabei perdendo uma torre Porque eu não tô muito concentrado Então vamos jogar concentrado aqui Vamos focar aqui No jogo Porque, né Não adianta A gente sair perdendo tudo, né Infelizmente eu vou acabar perdendo o Shrek, né Minha carroça de Hiroshima Ela tá meio atrasada Carregou agora Eu vou usar carroça de Hiroshima Pra defender, mano Ele vai tacar a iguinha Pra tocar, ó Fica vendo Aí, ó Já tá com minha carroça de Hiroshima Aqui embaixo Pra defender tudo ali em cima Ele tá conseguindo me latar Em cima da minha carroça Tá com meu pau Beleza Defendemos tudo tranquilo Agora é só tacar o pequeno príncipe do lado Tacar o Shrek na frente E levar essa torre que é GG Ele tá com a seleção do Vasco Não vai adiantar muito Meu filho já era Agora ele perdeu Eu tenho fúria Pra fazer tudo mais rápido Ai, Neymar Sai debaixo Oh, meu Deus Para Filha que vou cagar Por favor Me ajuda Esse aqui foi muito fácil Bora pra próxima Ele tá com a Jade Picou Na minha ponte Já desço o Enzo Ele tá com a Rapunzel masculino Pitoco Boa, Enzo chama o Pitoco Vixe, ó Oh, meu Deus Elon Musk Uma vez disse Eu quero go Oxi 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 Defendendo tudo de boa Graças a Deus E tá com a Jade Picou Parece que o jogo virou Mas tá tudo sob controle Essa bola de fogo aí foi muito boa Levou minha torre, parabéns Ei, ô, calma aí Olha, 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 ele não vai conseguir Será que ele consegue? Mano, ele não vai conseguir Para, se ele conseguir eu dou um parabéns Pra ele, a torre ficou com 280 de vida, nem foda É, isso aqui foi bom jogo também Jogo fácil, é easy Ninguém sabe tacar um pau certo Ai, cara Tá com meu pau e faço um strike Nossa Mano, até agora não veio o Mega Gay O famoso Mega Cavaleiro Que continua assim Deus do céu, meu Deus do céu Cadê meu pau nessas horas? Aqui já era, aqui é GG Ah, não tomei tanto lá ele Agora vamo embora Rapaziada, desbloqueamos aqui o cubo Então, é uma maneira muito fácil de você upar suas cartas Mas tem que rezar pra não vir ouro, né? Mas vamo rezar aqui pra não vir ouro Eu tô com medo, mas sempre vem ouro da minha parte Que vem a épica, por favor, por favor venha Pelo menos consegui muitas coroas aqui Pra abrir esses boi, ó Vem carta coringa Tem como você comprar o passe também Pra ganhar mais cartas Pra ser o mais rápido do seu deck Mas como a vida é pobre pra mim A vida veio nível hard Eu não tenho dinheiro Quase upando minha fúria pro nível 10 também No domingo épico eu vou pedir Eu vou pedir pro meu clã, né? Pra eles me doarem Eles vão doar com certeza, né? Né, meu clã? Eu sou o líder de vocês Tô com o Electrics P7 É o quê? Enfim, vamo ganhando esse cara aqui logo É, ganhamos logo esse cara aqui Ele desistiu apenas Ó o negão palmeirense Faz tempo, hein? Mentira, todo dia tem esse cara Para! Fira que eu vou cagar Fira! Fira que eu vou cagar Caraca, filho Ele dá muito dano, véi Que que é isso? Nossa, esse cara tá lascadinho Tá lascadinho Recorso de Hiroshima Ai, virou clipada Esse cara é meio ruim Parece que ele desistiu Mas ele não desistiu Mas eu ganhei Que ele não me segueguei Jogando com o Na... Opa! Calma aí, ele me lembrou outras coisas Ganhamos dele também Aqui a gente não perde tempo não Finalmente Como eu disse É difícil pra campeão nesse Nesse jogo Mas Você tem que ir jogando Porque agora Eu desbloqueei finalmente O baldo campeão Vamos abrir ele agora Só primeiro Deixa eu conseguir mais cartas aqui Upando minhas cartas, né? Upando meu deck É isso aí Vamos abrir agora O baldo campeão Tomara que venha o Pequeno Príncipe Que é o campeão que eu mais uso Mas se voltar a carta Não tem problema Porque eu não tenho nenhuma carta campeão Além do Pequeno Príncipe E aí? Rapunzel Foi bom É, podia ser melhor Mas foi bom Mas então é isso Família, o vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Seja muito bem-vindo A se inscrever no meu canal, mano Então é isso Valeu Falou E fui Tchau E beba água, hein?